Eu pensava que aqui, do alto da cobertura, acima de tudo e de todos, estava coberto. Era livre. Afinal, o dinheiro manda buscar, né? Puro delírio. Felicidade não tem delivery. Wall Street ao extremo, paz de uma conta premium. Espírito empreendedor. Dor, 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 dor. Só dor. E aí, Drick. E aí, Westão. Clássico, clássico. Fui pra ver. Quantos mundos a gente ignora? Por olho é só pra dentro ou às vezes por olho é só pra fora? A vida exige perfeito balanço, velho. Mas equilíbrio nesse nível nem no circo de solei. Várias vezes eu ando por aí, vendo alguém em situação de rua. Eu penso no conto por trás dessa vida e quais encontros ou desencontros trouxeram ele a este ponto. E no mesmo ponto, no outro canto, a madame levanta o vidro porque me viu. Talvez não tenha me visto no seu programa favorito cantando um hit que tem sido um dos mais pedidos do Brasil. Pra madame no carro, eu e o morador de rua representamos a mesma coisa. Risco e pro morador de rua, talvez eu e a madame estejamos no mesmo universo. Misto a sóis, nenhum de nós realmente se olha e cada um de nós fica em sua bolha. Uns por escolha, outros por falta de, todos numa bolha maior, nos falta ver. E eu artista, achando que tenho a visão, que tô vendo alguma coisa ali, que eles não prepotente. De ser herói tô aquém, só mostra que meu mundo precisa ser salvo também. Quase um roteiro de Kubrick, mudar o mundo sem desarrumar o outro e ser um cubo de Rubik. Nossos caminhos se encontram, ainda somos nos semelhantes. Mas os problemas que nos cercam, ainda são os mesmos de antes. Quando eu perceber que em cada ser, existe um mundo fascinante. Já não seremos tão distantes. Tanto às vivências e perspectivas, até entender que essa terra não é só feita pra você. Uns tem menos, outros mais, isso vale pra caráter, grana ou empatia. Uns viciam em substâncias, outros na mentira. As fraquezas são multiplas, a franqueza sumiu de nós. O que é bom tem valia, só em última instância. Seguem cruzando avenidas, desviando o outro. Sem olho no olho, tão perto e a tanta distância. É tipo o show de Truman, real só o que rodeia. Como o cantor Cazuza, o tempo não para. Mentes fechadas não enxergam além do horizonte. É lei da vida, se quer bênção, vai fazer por onde? Cada um no seu quadrado. O que cê faz impacta quem tá do lado. Tipo efeito dominó, desde menor. Criei o mundo pra eu viver com a alma intacta. Por ter a pele preta, me desejam o pior. Pra eles, defeito de cor. Pra mim, herança vive em mim. Pra mim, lutar pra existir é assim desde o início. Fácil falar que é mimimi, quando nunca foi vítima. Sua opressão é bumerangue, volta como míssil. São tantos moldes, tantos modos, tantos medos. Sempre há morte, nascimentos pra lidar, tudo é feito de ciclos. Um som grita, outro silêncio. Meu barulho te incomoda. Minha missão é inspirar nessa era difícil. O mundo é meu, o mundo é seu também. Com cá cantou, vou transformando vida em verso. O mundo é meu, o mundo é seu também. Deus tá por nós, no fim é tudo um universo. O mundo é meu, o mundo é seu também. Com cá cantou, vou transformando vida em verso. O mundo é meu, o mundo é seu também. O mundo é meu, o mundo é seu também. Nossos caminhos se encontram, ainda são nos semelhantes. Mas os problemas que nos cercam, ainda são os mesmos de antes. Quando perceber que em cada ser, existe um mundo fascinante. Já não seremos tão distantes. Descabelado, dinheiro contado, tanta conta que perdi a conta. A esperança entrou na reserva já, uma cara. Geral no mesmo busão, no fim na mesma mão. Ninguém tá certo, onde todo mundo quer ter razão. Pelo bom, divisão, esses vão e esses não. Buscando adição, e o burro sou eu, Felipão. Querendo mesmo a brisa silvestre boa. No meio do furacão que nos tirou o mestre Moa. Teima, intolerância, reina. Como se do outro lado da opinião não existisse outra pessoa. Mas cada um é um mundo e vejamos. Que olhar pro próprio umbigo é o que dá voto pro Thanos. Toca o barco e toma o leme. Pra fugir dessa trágica comédia, onde tudo se transforma em meme. Que benefício traz? Lutar contra o direito de alguém que nem o mal te faz. A lógica de quem vende o que é seu por um preço baixinho. E vai morrer achando que a folha é mais verde na Amazônia do vizinho. O mundo de cada vez.